Olá, maior pipão, hein? Eu tirei a botei o pé, foi mal. É, rapaziada, eu resolvi sem querer. Botei o pé sem querer, mano. Mas ela subiu. A Rê pode desembolar. Sem querer, rapaziada. É, acontece, mané. Acontece. É. Desembolou duas vezes, mas... É, acontece. Acontece. Dá alô pra rapaziada aí. Alô, rapaziada. É o Brite? É o Brite. É isso aí. O outro Brite tá aqui em cima, mas... Mas eu vou botar ali. Isso aí, pô. Vou apagar. Desembola aí. É, pô. Aí, tem uma pipa ali pra cruzar. Subiu uma ali. Vai de lá, lá. Olha lá. Olha lá uma lá pra cruzar. Subiu uma ali pra cruzar já. A pipa tava no alto. Aí, né? Aí, ó, quando eu tava botando minha pipa, depois eu vou botar no outro. Assim que é. A rei é mais bota. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí.